Por que o sol saiu Por que o seu dente caiu Por que essa flor se abriu Por que iremos viajar no verão Por que aqui o mundo não será cão Quando o Godzilla atacar Quando essa febre baixar Quando o mambo te voltar Descongelado a caminhar Nas ideias Quando o invento o mundo é feito de ideias O mundo é bom, Sebastião O mundo é bom, Sebastião O mundo é bom, Sebastião O mundo é teu, Sebastião Como escrever certo o seu nome? Como comer se der fome? Como sonhar pra quem enorme? E deixa o cansaço acalmar lá em casa Como soltar o mundo inteiro com asas Tirando o sarro-rexião E dentro dos seus olhos virão Monstros imaginários ou não Tão fortes somos todos os infernais E agora eu vivo em paz O mundo é bom, Sebastião O mundo é bom, Sebastião O mundo é teu, Sebastião O mundo é bom, Sebastião O mundo é bom, Sebastião O mundo é bom, Sebastião O mundo é teu, Sebastião O mundo é bom, 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 Sebastião